Música Revista Ardeco está aqui em Ijuí, Rio Grande do Sul e nós vamos ter uma bela de uma conversa aqui com a grande arquiteta Dione Garros. Tudo bem, Dione? Tudo bem. Tu tens mais de 20 anos de carreira e tem uma longa estrada aqui em Ijuí, né? Sim, eu comecei em Ijuí em 1995, através de uma casa cor, me conheceram em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, e aí me convidaram para vir a Ijuí, fazer um trabalho aqui e desde esse tempo não saí mais daqui. Fiz vários trabalhos, trabalhei em vários, comercial, residencial, né? E criei parcerias muito boas, né? Pessoal que tem me atendido de maneira excelente, porque como eu moro em Porto Alegre, então eu tenho que ter esse pessoal responsável, que eu possa confiar, que vai estar realizando meus trabalhos como eu espero, né? Estou bem, bem satisfeita. Tem algum trabalho que marcou a tua carreira aqui em Ijuí? O primeiro trabalho, que foi uma clínica de imagem, foi alguma coisa assim fora do que eu estava habituada, porque é uma clínica, né? Então eu tinha todo um preparo para isso. Foi um trabalho que me motivou a continuar em Ijuí, né? Eu percebi que o pessoal daqui é muito receptivo, é muito humano. Eu me apaixonei pela cidade. Muitas pessoas não têm essa noção que o trabalho do arquiteto é criar a harmonia da vida do seu cliente, né? E aí tu tens também aqui os teus parceiros, que são os fornecedores de materiais, né? Qual é a... Como é essa simbiose ou esse trabalho com teus parceiros aqui? Olha, eu levo os projetos, nós conversamos sobre os projetos, a parte de automação, sonorização, eu levo e a gente conversa, porque o pessoal está habituado com esse trabalho, né? Então eles podem me dar o que tem de mais moderno para deixar meu trabalho assim, né? Com tudo que tem de melhor no mercado, né? Porque todo dia estão surgindo novidades e como a gente não é do ramo, é difícil acompanhar tudo isso, né? E eles que estão dentro disso, é mais fácil de nos abastecer com todas as informações e levar ao meu cliente o resultado que eu espero e que eles também esperam, né? E também trabalho com marcenarias aqui em Ijuí, né? E também é um trabalho que a gente discute sobre materiais, sobre possibilidades, sobre coisas novas que estão surgindo, formas de fazer, né? Mecanismos que eu posso colocar nos meus móveis para facilitar a função deles, né? E eu vejo assim que eu tenho sido muito bem sucedida com isso, né? Porque encontrei bons parceiros, né? Porque não adianta você ter um trabalho excelente, você te dedicar ao teu projeto e na hora da execução, você não ter esse contraponto de quem vai executar, né? E o resultado, eles também se apaixonam, né? Então, é um trabalho que a gente faz com amor, com paixão por aquilo. Nós queremos que o cliente receba o melhor, né? E a gente faz, assim, o máximo quando a gente tem boas parcerias, né? Eu achei, assim, muito interessante o pé direito alto dessa obra aqui. E eu queria saber algumas informações, assim, mais técnicas, por exemplo, a área, o espaço, qual é e quais são as automações que tu pode nos dizer que tem nessa construção? O nosso pé direito, ali no Star e Hall de entrada, é 4,90 metros, né? Meu cliente falou que gostava de pé direito alto, eu também gosto de pé direito alto, mas eu gosto de pé direito alto em ambientes amplos, né? Porque senão fica aquela coisa em estreitinha. E nós tínhamos a possibilidade de fazer isso ali, então elevamos o pé direito, aqui a gente já não conseguiu a mesma coisa, né? Mas passamos para 4,90, aqui nós temos 3 metros de altura, também é um pé direito alto, comparado com os normais, que são 2,60, né? E aí tu pode trabalhar com gesto, tu pode brincar, né? A iluminação, tu pode trabalhar com mais liberdade, né? Tu pode usar luminárias longas, aqui nós ainda estamos terminando o projeto, ainda faltam muitas luminárias, mas temos pendentes enormes que nós vamos instalar, né? Porque a gente tem espaço, né? Então isso é fantástico, né? Esse apartamento, ele tem 780 metros quadrados, né? É um apartamento razoável, né? O tamanho, né? E assim a gente está podendo brincar e criar, e assim colocar tudo que a gente imagina, que muitas vezes nós ficamos limitados pela altura, pelo espaço, e aqui nós temos uma amplitude em relação ao espaço. Essa sala que nós vamos trabalhar, que ainda não está pronta, essa ao lado, ela tem 14 metros de comprimento, né? Esta aqui onde nós estamos, ela tem 13 metros, né? Então, assim, são espaços gostosos, agradáveis, que a pessoa tem direito, né? Hoje eu acho assim que a gente, nos obrigam a viver num espaço tão minúsculo, né? Quando ter espaço é um privilégio, né? É algo assim fantástico, né? Tem algumas coisas que me chamaram a atenção, alguns detalhes. Um deles é o sistema de cortinas automático. Achei muito bacana, que dá a vista para a área com a piscina, né? É, nós temos todo o social virado para o centro, onde tem a piscina, sabe? E como nós temos um pé direito alto, e também é ser desconfortável trabalhar com a cortina puxando, né? Nós temos todo um sistema de automação, motorização nas cortinas, né? Que depois vão entrar na automação, que ela, o funcionamento dela através de um controle remoto, né? E fecha toda ela sem nenhum esforço, né? Sem ter problema de que alguém puxa demais a cortina, caiu lá de cima. Não, não tem nada disso, né? A sonorização também, a automação também já está toda ela preparada. Aí depois eu vou pedir para o nosso parceiro falar um pouquinho sobre isso. Isso é um outro detalhe que eu ia te dizer, a sonorização, eu vi aqui as caixas de som no teto, mas o que me chamou a atenção foram os subwoofers, os cubos que dão o grave aqui, né? Então o som aqui vai ser de primeira linha, né? Aqui o som é maravilhoso. É maravilhoso. O pessoal, quando tem alguma reunião e que eles já fazem festa e tudo, apesar de não estar pronto, mas eles se encantam com o som. Ficou excelente. E outro detalhe que me chamou a atenção, Dione, foi a churrasqueira escondida. Essa tu vai ter que contar para a gente. É, a churrasqueira, como ela está dentro do espaço, que é social, porque aqui é a sala de jantar, e é um espaço assim que churrasqueira é mais descontraído, né? Então eu quis que ela ficasse fechada, né? E nós abrimos com... Ela tem contrapeso nas pontas, né? Então ela sobe por dentro, não fica nenhuma tampa na mão, né? Porque às vezes a gente não sabe onde vai por aquelas tampas. Então ela sobe e aí eu tenho acesso. Então a hora que eu quiser uma churrasqueira, ou mesmo um fogãozinho a gás, eu vou ter acesso ali, né? E fechou aquilo ali, eu estou no social. Então eu posso estar trabalhando que não tenha presença visual da churrasqueira. Foi uma bela ideia. Isso foi tudo criado por vocês, ou seja, é inédito isso, né? Tudo criado por mim. Quais são os planos agora, os planos agora para o futuro, de hoje para amanhã, da Dione Garros? Olha, eu acho que nós, para nos mantermos no mercado, atualização sempre, né? E buscar novos clientes, né? E continuar no mercado, né? Porque é uma coisa assim que eu não me imagino parada. Porque para mim, cada projeto é como se colocasse um gás novo na minha vida. O entusiasmo, é tudo, parece novo, né? E as propostas, por exemplo, eu trabalho muito aqui em Juiz, e muitas pessoas se conhecem. Então cada proposta tem que ser única, né? Cada apartamento que eu faço não pode ter repetição de um para o outro. Então isso aí nos faz, assim, pesquisar, estudar, ir atrás realmente, né? Para que meu cliente se sinta único, né? Todo arquiteto, ele tem uma peculiaridade, eu tenho aquela, eu tenho a sua marca. Qual é a marca da Dione Garros na arquitetura? Eu acho que é traduzir sonhos, né? Eu procuro traduzir o que o meu cliente espera, né? Eu não tenho uma linha de projeto, porque eu acho que a linha do projeto, quem vai me dar é o cliente, né? Se ele gosta de mais clássico, se ele gosta de mais contemporâneo, se ele é minimalista. Então eu acho que eu tenho que ver, eu tenho que procurar ler, conhecer até o que ele não sabe que ele gosta. Eu tenho que pesquisar isso nele, né? E tentar traduzir e apresentar, para ver se é isso, se eu conseguir ler realmente o que ele espera, né? E eu tenho sentido, assim, que eu tenho atingido isso, né? Então isso aí é uma coisa que me realiza muito, né? Mas eu quero é chegar ao que o cliente espera, né? Porque eu acho que é isso que faz as coisas se manterem como nós deixamos. Porque quando a gente não consegue entender o cliente, quando o arquiteto sai, eles mudam. Eles têm que deixar a sua identidade, né? Então eu procuro a identidade do cliente para poder trabalhar, né? Johnny Garros, muito obrigado pelo teu gentil tempo para essa entrevista, para a revista Ardeco. E com novos projetos, tu nos avise que nós vemos aqui também, para tirar fotos, para fazer os vídeos, e para fazer sempre a divulgação desse grande trabalho que tu vem fazendo, e que esperamos que faça por muitos mais anos, tá? Muito obrigado. Obrigada a vocês também. Revista Ardeco acaba de entrevistar, então, a arquiteta Johnny Garros, aqui direto de Ijuí, Rio Grande do Sul. Muito obrigado e ó, arigato. Obrigado. 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 Obrigado.